Mais uma semana, os pagamentos sendo liberados, muita gente recebendo o Vale Gás, outras recebendo o retroativo, foi desbloqueado, porém ainda tem muita gente reclamando que ainda continua bloqueado, suspenso. Vem uma bolada aí no mês de novembro, Alex, é verdade? Tem um novo projeto aí que foi debatido e ainda poderá ser votado nesse mês de outubro ou no mês de novembro? A informação procede? Vou falar sobre isso, é grana, é o aumento aí de famílias que terão direito a receber esse novo valor, esse novo benefício. Muita gente em todo o Brasil será beneficiado, quero que você acompanhe esse vídeo porque são informações hiper, super importantes. Primeiro, quero saber de você, você que está recebendo o Bolsa Família, está dando certo direitinho, está recebendo o Vale Gás? Quem recebeu o Vale Gás pela primeira vez? Coloca aqui, Alex, eu recebi o Vale Gás pela primeira vez, eu ouvi muita gente dizendo que recebeu, mas também eu testemunho muita gente reclamando que até agora não recebeu o Vale Gás, é lamentável, é triste, tá? O governo está mandando mensagens, essas mensagens aqui, para diversos beneficiários que estão sendo bloqueados agora nesse mês de outubro. E aí diz, olha, a mensagem diz, você está bloqueado nesse mês e você precisa ir no Crais até o dia 10 de novembro para fazer a atualização. Se você receber uma dessas mensagens, corra no Crais, atualize, mesmo que tenha sido um erro do governo, porque o governo, através do Ministério do Bolsa Família, erra muito, né? E aí bloqueia pessoas que não é para bloquear, e aí é aquela correria. Então, se você foi bloqueado nesse mês de outubro e chegou uma mensagem dizendo que você tem até o dia 10 de novembro para atualizar, faça isso. Porque se você não fizer, o governo vai entender que acertou no bloqueio e vai lhe cortar de forma definitiva, tá? Se houve um erro por parte do governo, você foi bloqueado, você fazendo essa atualização até o dia 10 de novembro, então você poderá voltar aí a receber no próximo mês e ainda com direito a retroativo, ok, pessoal? Certo? Pagamentos que estão rolando nessa semana, eu mostrei aqui um link de alguns beneficiários que estão recebendo links maliciosos. O que o pessoal está fazendo? Mandando links de empréstimos Bolsa Família, que não existe, empréstimos e, aliás, liberação dos 15 mil reais que já começou, não procede a informação, não começou, ainda está em fase de tramitação, muita gente está recebendo esse tipo de abordagem. Teve um, inclusive, que eu mostrei aqui, que foi um contato que aconteceu, deixa eu mostrar aqui para você, que esse contato disse o seguinte, olha só o que foi que esse criminoso fez. Uma beneficiária recebeu esse contato dizendo, 19 parcelas de 335, como a parcela desse valor antecipada, que pode ser paga via Pix ou depósito pelas caixas lotéricas e a segunda para novembro. E após novembro, continuamente, de mês em mês, via boleto que será emitido via e-mail ou endereço residencial. Essas são as minhas condições, não necessita ter nome limpo, não há liberação, é feita de imediato, aliás, a sua liberação é feita de imediato via Pix ou transferência, tem um prazo máximo de 5 minutinhos, para o valor estar disponível para saque em sua conta, após o pagamento da parcela inicial, já podendo até mesmo aguardar em sua própria instituição bancária mais próxima, já para o recebimento imediato da quantia de, e aí o valor que vai ser negociado. Gente, isso é golpe, tá? Olha só, além desse bandido dizer que, olha, assim que você pagar a primeira parcela do empréstimo, a gente já libera o valor completo. Cai nessa, né, quem foi inocente, né, gente? Infelizmente, tem gente que está passando os dados. Ó, você faz esse tipo de empréstimo, a gente autoriza, não, agora, para isso, a primeira parcela você tem que pagar. Se a pessoa está prestando do empréstimo, como é que você vai pagar? Então, não existe isso, isso é golpe. Então, não caia nessa. Então, tem link de empréstimo do Bolsa Família, links independentes que estão mandando, links dos 15 mil dizendo que já foi liberado, não existe isso, tá? Está em fase de tramitação essa lista dos 15 mil reais para os 4 milhões de pessoas. Quando der tudo certo, eu vou fazer o vídeo aqui avisando. Então, não caia nessa onda, isso é golpe. A única coisa que foi autorizada foi o empréstimo do BPC, de até 15, 16, até 17 mil reais. Porém, esse empréstimo é bom você fazer no Bradesco, no Itaú, no Santander, no C6 Bank, tá, gente? Então, na caixa não começou ainda. Então, são bancos credenciados que você já pode fazer empréstimo do BPC, tá? Ok? Tranquilo aí, pessoal, certinho? Outra coisa, preste atenção. Olha, que situação é essa desse aumento, é verdade? Bem, vai ter aí um novo aumento que eu venho falando que trata-se dos 150 reais. Atenção, hein? Famílias do Bolsa Família que estão, por exemplo, no ensino médio, o governo federal pretende pagar uma bolsa no valor de 150 reais. Assim como as crianças, né, que hoje recebem, crianças de 0 a 6 anos, recebem do governo o valor de 150 reais, a pretensão agora é desse novo benefício para estudantes, tá? Cada adolescente que esteja matriculado no ensino médio, na escola pública, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter direito a receber esse valor. Isso vai... Esse debate deverá acontecer, né, essa volta... Então, você tem um estudante, tá? E aí, tá na escola pública, é um incentivo para esses adolescentes não saírem da escola. Por quê? Muitos adolescentes acabam saindo para trabalhar e deixam de estudar. Então, o governo federal está aqui elaborando esse projeto, né, que já está em fase de finalização, tá, gente? Então, outra notícia muito boa, esse projeto aqui já está em fase de finalização, o que está chamando muita atenção, está pronto para fazer aí, para passar pelo processo de aprovação, ou seja, é coisa boa, tá? É uma parceria entre o MEC e também o Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, o Ministério do Bolsa Família. Então, os estudantes de baixa renda, que estão no ensino médio, terão acesso à Bolsa de Permanência na escola, além de uma poupança que poderão sacar ao concluir essa etapa da educação formal. O formato do novo programa, né, que está em fase final de elaboração, foi iniciado pelo Ministro da Educação, o senhor Camilo Santana. Ainda não foram divulgados, tá, as novas informações com relação a essa questão, porém, já está em fase de finalização. Então, é uma notícia muito boa, tá, gente? Você precisa compartilhar essa informação, está atento a isso, tá? A ideia é que a gente possa garantir um apoio, porque quando o aluno chega aí ao ensino médio, à idade de 14, 15 anos, geralmente é aquela fase que, né, enfrenta muita dificuldade, dificuldade da família, e aí ele precisa trabalhar, e muitas vezes o aluno abandona a escola, falta demais, e às vezes é até reprovado. A ideia desse auxílio, né, é um auxílio mensal, uma poupança, para que ele possa receber ao final do ensino médio, então, além do pagamento de, de, é, você ter essa, por exemplo, você tem aí uma criança, né, de 0 a 6 anos, então ela tem direito a 150 reais, né, as crianças com 7, adolescentes e jovens até 18 anos, tem direito a 50, e aí, se esse novo benefício for realmente aprovado, no próximo ano, vai ter direito a mais 150. Então, você pega 150, multiplica, por exemplo, 10 meses, dá 1.500 reais no final das contas. Vai ter o quê? Vai ter exigência sobre frequência escolar, tá? Então, o governo vai cobrar frequência escolar, tem uma frequência escolar mínima, ou seja, ele vai, não pode faltar mais do que esse mínimo de frequência escolar, para ele ter direito a receber isso. Então, eu acredito que fique na casa dos 75, 80% de frequência escolar. E aí que ele possa estudar, ter boas notas, e aí o governo incentiva, tome 150 reais durante, é, todo ano, todo mês tem 150, segundo mês 300, terceiro mês 450, quarto mês 60, e vai juntando, aí, feito uma poupança, no final ele ter direito. Então, é uma ajuda que chega aí no momento delicado. Há dúvidas sobre se o pagamento vai ser liberado mês a mês, ou se eles vão juntar durante o ano, para liberar de uma vez só, há dúvidas. Por exemplo, há uma possibilidade de pagar a cada seis meses, junta aí no primeiro, nos primeiros seis meses, aí seria os 150 vezes os seis meses e liberar. Ou há uma possibilidade de até liberar isso uma vez por ano, seja no final do ano, quando ele for aprovado. Então, há muita coisa que a gente precisa estar acompanhando isso de perto, para ter aí como vai ser definido toda essa questão. Pessoal, vocês estão entendendo aí? Quem está entendendo essa situação? Está claro sobre isso? Quem está entendendo? Está claro sobre isso aí? Certinho? Outra coisa, pessoal, os pagamentos estão acontecendo, muita gente aí já recebeu na grana, muita gente que tem um NIS 4 já recebeu no sábado, dia 21. Essa semana, os pagamentos seguem assim, NIS 4, dia 23 de outubro, NIS 5, 24 de outubro, NIS 6, 25 de outubro, NIS 7, 26 de outubro, NIS 8 recebe 27 de outubro, NIS 9 recebe 30 de outubro e encerra no dia 31 de outubro, NIS 0. Só lembrar, quem tem NIS 9, o pagamento cai na próxima semana, segunda-feira, né? Nesse caso, pega já no próximo sábado, dia 28. Dia 28, você que tem o NIS 9 já no próximo sábado. Certo aí? Tranquilo? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se? Destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Palavra que muita gente gosta. Eu também amo essa palavra que fala no livro de Jesus, capítulo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, a justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que palavra linda. Tu estás comigo. Diga aí. Harmonia, comunhão, você que crê em Deus, né? Você que acredita que Jesus Cristo é o seu salvador, tá? Olha só, você pode dizer isso aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Aí eu pergunto, qual a dificuldade que você está enfrentando? Isso não é nada comparado com o que vem por aí. Imagina quando Jesus Cristo voltar, abrindo o livro e chamando você pelo seu nome. Vem, filho amado. Vem, filha amada. Imagina que coisa linda. Você passar eternamente glorificando o Senhor, santo, santo é o Senhor, um lugar alegre, animado, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter violência, onde não precisará trabalhar, não vai ter catástrofe, situações difíceis. Lá vai ser justo. Lá estaremos com o Senhor eternamente. Imagina aí. Muita gente fica perguntando, Alex, às vezes eu fico observando, a minha maior alegria foi quando meu filho nasceu. A minha maior alegria foi quando eu passei no concurso. Tem gente que, por uma coisa simples, teve uma alegria muito grande. Aí eu pergunto, essa alegria que você teve, que considera a maior alegria da sua vida até agora, não se compara à alegria que você vai ter quando ter seu nome escrito no livro da vida e o próprio Senhor chamar você. Vem, filho amado. Vem, filho amado. Eu vi quantas vezes você passou a noite chorando, derramando suas lágrimas, clamando por justiça. Eu vi e peguei cada lágrima dessas, juntei cada uma. E a tua vitória é essa. Porque eu vi que você foi perseverante, continuou na fé, não desistiu. Mesma coisa eu digo para você, não desista. Não desista. O Senhor não desiste em você. O Senhor não te esqueceu. Independente da situação estar difícil, da injustiça, da perseguição, do desemprego, mas não desista. Continue orando, agradecendo a Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua vitória vai chegar. O teu galardão vai chegar. Creia somente nele. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá força para eu continuar nessa peleja, nessa luta. Mas eu sei que eu vou passar por essa luta. Às vezes eu chamo luta de deserto. Deserto é aquele lugar que ninguém quer estar. Deserto não foi feito para ninguém estar lá, para ninguém morar. Agora, o deserto, muita gente você passa. Muita gente precisa passar pela dificuldade, pelos problemas. Passa por esse deserto, mas tem aí o destino. Vai chegar no seu destino. Imagine que o deserto é como se fosse um avião. Você pega o avião, não para morar no avião, você pega só para chegar no seu destino. Então o avião leva você até o destino. Chegou lá, você desce do avião, pronto. Ali não é uma morada. É a mesma coisa o deserto. Você não vai ficar nesse deserto para sempre. Jesus Cristo uma vez disse que nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo assim como eu venci e você também irá vencer. Coloque Deus. Deus é justo. Coloque o Senhor em primeiro lugar. A palavra de Deus diz isso. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas, os seus sonhos, os seus trabalhos, os livramentos, os seus projetos, o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, sua casa, sua família, as demais coisas, vus serão acrescentadas, vus serão protegidas, vus serão realizadas, tudo isso. As demais coisas, vus serão acrescentadas. Tá? Dependa de Deus. Uma vez, Josué conversando com vários, em sua volta, Josué 24, 15, disse que eu não sei vocês, mas a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso, que hoje, eu e minha casa já servimos a Deus? Eu e minha casa já servimos ao Senhor? Eu posso dizer isso. Eu e minha casa já servimos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo, tudo. Você não imagina. Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe todas as coisas, está presente em todos os lugares. Apresente seus sonhos, suas dificuldades, seus problemas a Ele. somente Ele pode resolver os seus problemas, realizar os seus sonhos, tá? Faz isso. Amém, amados? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Amém? Você pode pegar esse vídeo e mandar para pelo menos cinco pessoas, cinco amigos, cinco parentes, cinco vizinhos, manda para cinco pessoas que você lembra agora que precisa ouvir essa palavra, tá? Você participa de algum grupo de WhatsApp? Pega esse vídeo e manda para lá. Manda aí, para esse vídeo, para esse WhatsApp, esse grupo que você participa, tá? É importante demais. Amém? Preste bastante atenção, Tem muita gente que foi desbloqueada e está recebendo só esse mês de outubro. Fique atento. Em alguns casos, é necessário você ir na caixa pegar o retroativo lá. Tá, gente? Qualquer dúvida, liga para o 121 de uma linha fixa ou acesse o canal do Ministério do Bolsa Família que eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui alguns links, links da lista dos 15 mil reais das 4 milhões de pessoas que terão direito quando for aprovado. Vou deixar aqui o link do canal para você falar com um atendente do Ministério do Bolsa Família, Fale MDS, Fale MDS, vai ficar aqui o link, ok? É importante você ficar atento a isso aí. Certinho? Tranquilo? Vou deixar também o link do Desenrola Brasil, Muita gente, Alex, como é que faz a questão do Desenrola Brasil? Vou deixar o link aqui também, ok? Compartilha esse vídeo, gente, é importante. Eu estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá, Instagram, blog Alex Silva, também toda a rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O governo está estudando a possibilidade de voltar a pagar metade do Vale Gás a partir de fevereiro do próximo ano. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Hashtag não mexa no Vale Gás. Hashtag não mexa no Vale Gás. Hoje o Vale Gás vale 106. Se eles resolverem aprovar só a metade, aí vai pagar só o quê? 53 reais. Você quer que isso aconteça? A gente tem que lutar não mexa no Vale Gás, ok? Tchau, tchau pessoal. A gente se encontra. Até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.